Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso simulado sobre o Estatuto dos Servidores aqui do município de São Gonçalo. Vamos agora à correção das questões que eu elaborei, tentando adivinhar como que as questões serão cobradas na prova do nosso concurso. São 50 questões que nós vamos corrigir e, neste primeiro vídeo, vamos corrigir as primeiras questões do simulado. Uma informação importante, eu sempre sugiro que quem faz os nossos simulados, que antes de assistir este vídeo e os próximos com a correção, tente resolver as questões por conta própria, porque aí você já vai estar simulando aquela situação que vai enfrentar no dia da prova, claro que no nosso simulado com muito mais questões sobre essa disciplina, justamente para servir também como uma boa revisão. Aí, depois que você resolve todas as questões, venha acompanhar a correção em vídeo. você vai ver que vai ser muito eficiente para memorizar esses conteúdos. Porque, olha só, você vai ler a lei uma primeira vez, você vai tentar resolver as questões e, depois, ao acompanhar a correção, você já vai estar ouvindo, no mínimo, pela terceira vez a mesma coisa. E aí trabalha a memória visual, memória auditiva. Várias memórias são trabalhadas nesse processo, o que vai ajudar muito vocês a, no dia da prova, lembrar. Bom, chega de conversa, vamos ao trabalho. Correção das questões. Primeira, pessoal, o Estatuto dos Servidores é a lei que traz os direitos que vocês, que vão passar nesse concurso, terão como servidores e servidoras do município de São Gonçalo. E, por isso, lá no artigo 2º, a lei vai dizer quem é servidor. Sabe quem é servidor para os efeitos desta lei? É a pessoa investida em cargo público. Tanto o cargo efetivo, que é esse cargo que você vai conquistar passando no concurso público, como o cargo em comissão. O cargo em comissão é aquele que não faz concurso para ingressar. É um cargo de livre nomeação e livre exoneração, porque, a qualquer momento, ele pode ser mandado embora. Diferentemente de vocês, que após o estágio probatório de três anos, de acordo com a Constituição Federal, vocês vão adquirir estabilidade no cargo. E, depois de estáveis, é muito difícil que vocês venham a perder o cargo. Bom, pessoal, quem é servidor, então, para os efeitos desta lei? É servidor a pessoa investida em cargo público. Tanto efetivo como em comissão. A letra A está errada, porque falou efetivo apenas, e aí está errado. É cargo efetivo e em comissão. A letra B falou cargo ou emprego, e aí está errado, porque quem é investido num emprego público não é regido pelo Estatuto dos Servidores. Não. Os empregados públicos são regidos pela CLT, como qualquer trabalhador. Então, as alternativas que têm emprego público, a gente eliminou. E a que diz apenas efetivo, a gente eliminou, porque a gente sabe que servidor é quem ocupa cargo público, seja efetivo ou em comissão. Então, letra C é o nosso gabarito, de acordo com o artigo 2º aqui do Estatuto dos Servidores de São Gonçalo. Vamos adiante e agora vamos para a segunda questão, que envolve as características do cargo público. Tem algumas características no cargo público que são mencionadas no artigo 3º. E, para quem fez o curso conosco, eu esquematizei para vocês essas características. Lembram? O cargo público é um conjunto de atribuições e responsabilidades que você vai assumir ao assumir o cargo. Ele é criado por lei, com denominação própria, cada cargo tem um nome, como esse para o qual você se inscreveu, e o vencimento pago pelo cofre público. Essas são as características do cargo público. Pois é. Vamos ver a questão? Então, são características do cargo. Primeiro, criado por lei ou decreto? Não. Por decreto, não. O cargo só pode ser criado por lei. Então, essa primeira está fora, está errada. É um conjunto de atribuições e responsabilidades? Sim. Tem denominação própria? Sim. Então, 2 e 3 corretas. A primeira está errada. Letra C é o nosso gabarito nesta segunda questão do nosso simulado. Vamos adiante. A terceira questão já caiu em outras provas aplicadas pela nossa banca, em outros municípios, e pode cair na nossa prova também. São os requisitos para ingressar. Os requisitos para ingresso aqui no Estatuto dos Servidores de São Gonçalo estão no artigo 7º. Tem que ser brasileiro, e aí basta ser brasileiro, não importa se nato ou naturalizado. Estar no gozo dos jeitos políticos, quitação militar e eleitoral e idade mínima de 18 anos. É isso que você precisa para assumir um cargo aqui no município de São Gonçalo, seja na Prefeitura, seja na Câmara de Vereadores. Vamos ver a questão? São requisitos para ingresso. Primeiro, ser brasileiro nato. Já está errado. Por quê? Não precisa ser brasileiro nato. Basta ser brasileiro. Brasileiro nato, só é privativo de brasileiro nato o cargo que estiver assim previsto lá na Constituição Federal, lá no artigo 12, parágrafo 3º. Os cargos municipais, nenhum é privativo de brasileiro nato. Então, não é requisito ser nato. O requisito é ser brasileiro. Estar quito com obrigações está certo, idade mínima de 8 anos está certo. Dois e três corretas. A primeira estava errada. Letra C. É o nosso gabarito na terceira questão. Questão 4. Essa cai muito em prova de concurso. Cai muito em prova de concurso o momento que acontece a investidura. Primeiro, o que é investidura? É quando você efetivamente assumiu o cargo. Professor, quando eu passei no concurso em primeiro lugar, eu já estou ocupando o cargo? Já estou investindo no cargo? Não. Tem que aguardar ser convocado. Ah, e aí quando eu for nomeado, então eu estou no cargo? Também não. Porque a nomeação é o ato que chama o servidor aprovado no concurso para tomar posse. Mas, quando o servidor é nomeado, quando o servidor é chamado, o município não sabe se ele quer assumir o cargo e não sabe se ele preenche os requisitos para assumir esse cargo. E isso vai ser verificado no momento da posse. A posse é o momento que o servidor diz. Eu que passei no concurso, quero o cargo, aceito o cargo. E mais, comprova que preenche os requisitos. Porque quem passa no concurso e não preenche os requisitos, não consegue tomar posse. E é no momento da posse que ocorre a investidura. Inclusive, tem um prazo para tomar posse, que a gente vai ver em outra questão, que também é bastante cobrado. E depois que você assinou o termo de posse, que está investido no cargo, você vai começar a trabalhar, vai entrar em exercício. Se a banca afirmar na prova que a investidura ocorre com a aprovação no concurso, com a nomeação ou com o exercício, está errado. Porque a investidura, como a gente sabe, de acordo com o artigo 9, ocorre com a posse. Isso. Letra C é o nosso gabarito na questão 4. Seguindo, questão 5. Essa é uma questão muito cobrada em provas de concurso, porque envolve as formas de provimento. Quando a gente fala em formas de provimento de um cargo público, a gente está falando nas formas de entrar, de ingressar num cargo público. E as formas de provimento se contrapõem às formas de vacância. Provimento, eu entro no cargo. A vacância é quando eu saio do cargo. E é muito comum que, nas provas, a banca misture as hipóteses de provimento com as hipóteses de vacância, como eu fiz nessa questão. Vamos ver. Assinado é a alternativa que apresenta uma forma de provimento. A aposentadoria. Quando eu me aposento, eu entro no cargo? Não, eu saio. A aposentadoria é forma de vacância. Está errada. Exoneração também está errado. Quando eu me exonero, eu saio do cargo. Reintegração está certo. Porque a reintegração é quando o servidor que foi injustamente demitido entra com o processo, comprova que foi injusta a demissão e ganha o direito de voltar para o cargo. Isso é reintegração. Letra C, o gabarito, é a forma de provimento, conforme o artigo 10. E demissão, não. Porque demissão também é forma de vacância. Lembrando que exoneração e demissão não são a mesma coisa. A exoneração é uma saída normal do cargo. Se eu não passo no estágio probatório, eu sou exonerado. Se eu não quero mais trabalhar no município, eu peço para sair, eu peço exoneração. A demissão, por outro lado, é a aplicação de penalidade disciplinar. O servidor que faz bobagem, comete uma infração disciplinar grave, vai responder um PAD e depois o processo pode ser punido com a perda do cargo, com a pena de demissão. Exoneração já é uma saída normal. Cuida também para não confundir isso na prova. Bom, nessa questão que eu queria só as formas de provimento, a letra C é o nosso gabarito. É a única forma de provimento das alternativas, conforme o artigo 10. A questão 6 envolve as formas de nomeação. Isso é bastante interessante. A lei traz três tipos de nomeação. Em caráter efetivo, em comissão e em substituição. A nomeação em caráter efetivo é para esse cargo que você vai conquistar passando no concurso. A nomeação em comissão são aqueles cargos de confiança, que o prefeito ou prefeita nomeiam quem eles quiserem e, a qualquer momento, podem também exonerar os seus ocupantes. E a nomeação em substituição é quando alguém que ocupa uma função em comissão, uma função de chefia, está ausente e alguém é nomeado para substituir enquanto ele está fora. Essas são as três formas de nomeação que nós temos nessa parte inicial da lei. Nessa questão aqui, as três assertivas estão corretas e a letra D é o nosso gabarito. Vamos avançando para a questão 7 e aí nós temos três assertivas para analisar e depois vamos ver qual ou quais que estão corretas. Vamos lá. Primeira assertiva. A investidura em cargo em comissão depende da aprovação prévia em concurso público. Certo ou errado? Está errado. Tem uma pegadinha. O cargo em comissão não precisa de concurso. Prefeito ou prefeita nomeiam quem eles quiserem para o cargo em comissão. Quem precisa de concurso é quem ocupa cargo efetivo, conforme o artigo 13. Então, a primeira está errada. Segundo, o concurso tem validade de até dois anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual período. Está certo. E dentro do período de validade do concurso, os candidatos aprovados vão sendo convocados, mesmo quem ficou fora das vagas previstas no edital. Porque os concursos têm as vagas do edital, mas cadastro reserva. Se você passa no concurso e fica naquelas vagas, se durante esse período surgirem cargos novos e a Prefeitura ou a Câmara quiserem nomear, eles vão chamar você que está lá aprovado nesse concurso. A segunda está correta, conforme o artigo 14. E terceiro, não se abre novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior, que ainda está com prazo de validade não expirado. É, se tem um concurso que já foi realizado, que está no prazo de validade, o município não vai abrir um novo concurso. Para as novas vagas, ele vai convocar os aprovados do concurso anterior, conforme o artigo 14, parágrafo 2. Então, aqui na questão 7, a primeira estava errada. A 2 e a 3 corretas. Letra C é o nosso gabarito na questão 7. Muito bem, pessoal. Esse é o nosso primeiro vídeo de correção das questões. No próximo vídeo eu volto para a gente continuar corrigindo questões e vendo como é que a banca pode aplicar essas pegadinhas na prova do nosso concurso. Dá um clique que eu já volto. Até logo. Tchau. Tchau. Tchau.